Fala galera, belezinha? Dando continuidade aos vídeos de Facebook, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia de... Ainda no clima da Copa do Mundo que acabou no último final de semana, curiosamente num França e Croácia com vitória dos franceses, eu tô aqui pra relembrar outro duelo marcante entre essas duas seleções. Que aconteceu lá na Copa da França em 1998, quando os dois países fizeram suas então melhores campanhas na história das copas. Ficou curioso? Então confere aí. Bom, antes de começar esse vídeo eu preciso dar uma pequena contextualizada no cen... Bom, antes de começar esse vídeo eu preciso dar uma pequena contextualizada no cenário geográfico da época. Nem sei se tá certo falar assim, mas fato é que lá no início da década de 90, a Iugoslávia passava por diversos conflitos internos e dava início ao seu processo de desintegração. Sendo que entre os anos de 91 e 95 aconteceu a famosa Guerra da Independência da Croácia, que conseguiu enfim se livrar depois de muitos anos da Sérvia e da Iugoslávia. Com isso os croatas foram disputar sua primeira Copa somente em 1998, quando o Mundial foi sediado na França. Que curiosamente não tinha o futebol como principal esporte na época, passando a dar mais valor à modalidade só depois da conquista mundial. Mas antes de falar disso em si, vamos relembrar como é que foram as campanhas de franceses e croatas nessa Copa do Mundo. Bom, enquanto a França caiu no tranquilo Grupo C ao lado de Dinamarca, Arábia Saudita e África do Sul, passando sem trabalho e com 100% de aproveitamento, a seleção croata já encarou um pouquinho mais de dificuldade caindo no Grupo H, onde perdeu para a Argentina e depois acabou vencendo Jamaica e Japão e avançou de fase. Com isso quis o destino que os dois ficassem do mesmo lado do chaveamento. Sendo que depois de passarem por Paraguai e Itália, no caso dos franceses, agora com muita dificuldade, precisando de prorrogação e pênaltis respectivamente, e desbancarem Romênia e Alemanha, no caso dos croatas, dessa vez com muita facilidade, só de ter uma noção, a Croácia venceu a Alemanha por nada menos que 3x0. Eles enfim se encontraram na grande semifinal. E com um pequeno detalhe, as duas seleções só de chegarem nessa fase, já haviam igualado suas então melhores campanhas na história das Copas. Onde de um lado a França igualou os feitos de 58 e 86, quando as seleções lideradas por Jules Fontaine e Platini terminaram em terceiro, e a Croácia fez o mesmo que a extinta Iugoslávia nas Copas de 1930 e 1962, quando terminou em terceiro e quarto lugares respectivamente. E quando a bola rolou, o Kisir foi um baita jogo com muita emoção e equilíbrio. Tanto é que os gols só foram saindo na etapa final, e com os visitantes começando melhor, logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando a artilheira daquele mundial, Suker, inaugurou o marcador. Um gol para o Sanovic, ele chega lá, no meio dos franceses, e encontra o Davos Suker. 1-0 para a Croácia. É a Croácia que faz o primeiro gol do jogo. Como um blix do céu. O seu 34º gol no seu 40º campeão, Davos Suker. Mas a alegria do mais novo país independente durou bem pouco. Afinal, logo no minuto seguinte, Tchuram aproveitou a saída de bola errada do ídolo Boban, e deixou tudo igual. Com isso, a França cresceu no jogo, e os croatas sentiram o gol. Tanto é que, aos 21, Tchuram foi mais esperto que a zaga adversária, e garantiu a classificação francesa a sua primeira decisão de Copa. Onde lá, infelizmente para nós, eles foram campeões pela primeira vez, diante da sua torcida, vencendo o Brasil por 3 a 0. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você curte mesmo, já deixa o seu like aqui embaixo, para não perder os próximos vídeos, nem as próximas postagens. Dá aquela fortalecida aqui na página também. Marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema. E se inscreve no canal lá do YouTube, para a gente chegar logo na meta de 7 mil inscritos. Então é isso, beleza, tamo junto. A Copa acabou, volta o Brasileirão, volta com as campeonais, estaduais, estaduais não. Bom, então é isso, a Copa acabou, né? Vamos falar certinho aqui. Quinta que vem eu tô de volta, tamo junto. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.